Olá, boa noite. Agora são 18 horas e 19 minutos e está começando mais uma edição do Últimas Notícias. E o vereador Guilherme do Salão visitou nesta quarta-feira a unidade municipal de ensino Rui Barbosa para verificar as melhorias que precisam ser feitas. Boston Luiz também esteve no local e nos traz os detalhes. Recentemente o vereador Guilherme do Salão esteve na UMI Rui Barbosa na Ilha Caraguatá para observar e ver de perto as reformas que lá precisavam. Ele retornou, convidou também o secretário de manutenção Gilvã Guimarães e eles foram recebidos pela diretora da UMI Maria Joseli da Silva. Para o vereador a visita foi importante e ele tirou algumas dúvidas e ele fez também questão de agradecer a todos. Essa reunião, essa visita em loco, ela é super importante para estar suprimindo algumas dúvidas. Então a gente conseguiu agradecer aqui ao Gilvã Guimarães, secretário de manutenção, por ter visitado aqui em loco, que é uma situação muito importante para estar acontecendo. Em conjunto aqui as mães, agradecer também a diretora que abriu aqui as portas para a gente para poder estar explicando algumas situações e a gente está pontuando nessa visita coisas que já haviam sido pedidas, mas não haviam sido pontuadas, visto em loco. Então a gente podendo apresentar isso, fica até mais fácil para o pessoal ter esse entendimento. E agradecer também ao executivo ter abrido essas portas para a gente, que foi uma das primeiras reuniões, foi no gabinete do prefeito, para estar tendo esse start dessa demanda, junto com o pessoal da empresa. O vereador disse que os olhos estão abertos para a cidade toda, mas não negam um carinho especial pela ilha Caraguatá e pela UMI Rui Barbosa. Afinal de contas, foi lá onde ele estudou. Nessa parte, eu acho que 36 anos aqui no bairro, a gente, lógico, é vereador da cidade, mas eu tenho um carinho imenso por aqui, por esse bairro, pelo próprio próprio, né, a escola Rui Barbosa, foi onde eu me formei aqui, estudei. Então a gente pega esse carinho, né, então leva como um desafio, né, para a gente estar buscando um melhor ensino para as crianças, meus filhos no futuro estão passando por aqui, com fé em Deus. É uma forma de agradecer, né, a você população também, a gente está tendo esse feedback dessa visita, desse tipo de trabalho, tá, para dizer para vocês que a gente vai estar acompanhando, sim, de perto, entendeu, para estar tendo essa transparência para você, população. Para a diretora do Rui Barbosa, Maria Joseli da Silva, a Jô, a reunião foi muito proveitosa. Essa reunião foi muito produtiva, tá, o vereador, o Gilvan e as mães, né, e a própria escola, para a gente poder discutir o que está acontecendo na escola e a gente tem um posicionamento. Agora, eu estou mais segura, a escola também vai ter uma resposta dos próprios secretários, o Gilvan, do que será feito, tá, para que a nossa escola tenha uma melhora para o futuro, para o próximo ano, para este ano, vai vir todo o manual descritivo, com o que vai ser feito, até quando vão ser as obras. Então isso é muito importante, para que a gente possa se posicionar e passar para a população a informação correta do que está acontecendo. E eu tenho certeza com que essa empresa, com essa comissão de mães, com o vereador, que está sempre nos auxiliando, com a direção que está sempre de portas abertas e os pais, que agora vai dar tudo certo, eu tenho confiança. Com certeza, trabalhar 12, 13 anos nessa escola, essa comunidade, esses alunos, merecem sim uma escola de qualidade e eu acho que agora é o primeiro passo de um trabalho em equipe, um trabalho onde nós estamos conversando, que nós temos o comprometimento do secretário, comprometimento do prefeito junto com o secretário, o vereador cobrando e todos os pais que estão, que vão fazer parte da comissão, que vão estar repassando as informações para os demais pais, nós teremos sim uma escola de qualidade para o futuro dos nossos alunos. O secretário de manutenção, Gilvan Guimarães, disse que as obras serão feitas em duas fases. Eu gostaria de esclarecer bastante sobre a manutenção das escolas. Hoje nós temos 57 escolas na cidade e estamos fazendo essa vistoria em todas elas. Temos escolas prioritárias, como o tema que é o Rui Barbosa, temos o Pernambuco, o Lice Guimarães, temos várias escolas. E essa aqui hoje, com o vereador, fizemos uma vistoria geral, nós já em reunião com o prefeito, o prefeito vem muito preocupado com a situação das escolas, ele quer colocá-las em ordem esse ano, para o ano que vem. E aqui nós vamos fazer em duas fases. Nós vamos começar o telhado inteiro, fazer a manutenção do telhado completo, depois vamos partir para o forro e colocar tela para acabar com o problema dos pombos. Em segunda fase, vamos fazer a manutenção interna, acessibilidade, os banheiros, adaptações que têm que ser feitas, e deixar a escola na condição ideal para os alunos. Essa é a primeira fase nossa, na escola. Isso aí vai ser feito em todas as escolas. A vistoria em todas elas, para iluminação, a parte de paisagismo também, como o vereador está sugerindo propostas para nós, vereador, isso é importante para nós, que a gente faça tudo o que a escola está precisando, o que a comunidade precisa. Após a visita na UMI Rui Barbosa, o vereador aproveitou e visitou a creche Marta Magali, também na Ilha Caraguatá, e viu de perto as reformas que lá precisam. E o INSS cortou 59% dos benefícios por incapacidade que foram chamados a passar pelo pente fino. Quem foi convocado e não conseguiu comparecer à perícia tem até o mês que vem para fazer o agendamento. O José Mário Alves nos traz mais informações. O pente fino do INSS corta 6 em cada 10 benefícios analisados. O governo publicou a convocação com os nomes de mais de 95 mil segurados que precisam agendar a perícia do pente fino. Mais da metade dos auxílios doenças que passaram pela perícia do pente fino do INSS foram cortados. Até o momento foram feitos 50.191 avaliações e foram encerrados 29.639 benefícios em todo o país, o que corresponde a 59% do total analisado. Na última semana, o governo federal publicou a convocação com os nomes de mais de 95 mil segurados que precisam agendar a perícia do pente fino para não terem o benefício suspenso e posteriormente cancelado. No estado de São Paulo, foram convocados 10.735 titulares de auxílio-doença que não passam por perícia há pelo menos seis meses, atrás apenas do Rio Grande do Sul, com 11.816 convocados. Na sequência, aparece a Bahia, com 6.880 e Rio de Janeiro, com 6.528. Estão na lista todos que não foram localizados pelo INSS e também os que receberam cartas, mas não agendaram avaliação médica no prazo. Esses segurados terão até o dia 11 de novembro para agendar a perícia pelo 135 ou pelo meu INSS. É atenção! Quem não agendar o atendimento ou não comparecer na data marcada terá o benefício suspenso até a regularização. Após 60 dias da suspensão, o auxílio poderá ser cortado definitivamente. Se o segurado não puder comparecer na data agendada, o beneficiário poderá fazer a remarcação, desde que ela seja devidamente justificada e solicitada um dia antes da data prevista para o atendimento da perícia médica. O reagendamento também poderá ocorrer por parte do INSS. Quando houver adiantamento de feriado na data agendada, por exemplo, ou em caso de greve. Caso o trabalhador discorde da decisão do INSS, poderá apresentar um recurso também pelo site do INSS ou ligar no telefone 135. Bem, agora são 18 horas e 28 minutos e amanhã o tempo deve permanecer igual a hoje. Céu nublado e pancadas de chuva durante todo o dia. Veja na previsão. Uma nova frente fria avança pelo estado de São Paulo nesta quinta-feira. Após a passagem do sistema, os ventos que sopram do mar favorecem a entrada do ar mais frio e úmido, deixando o tempo mais instável. Em Cubatão, o dia será de chuva com volumes elevados em todos os períodos. A chuva deve vir acompanhada de rajadas de ventos que chegam até 27 km por hora. As temperaturas registram uma leve queda, com mínima de 17 e máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar tem variação estimada entre a mínima de 68 e a máxima de 100%. Na 28ª sessão ordinária realizada ontem na Câmara de Cubatão, os vereadores aprovaram três projetos de lei. Confira o resumo da sessão com o Austin Luiz. O vereador Guilherme do Salão apresentou uma moção de aplauso na 28ª sessão ordinária realizada na Câmara de Cubatão. A moção é para o Teatro do Caos, pela brilhante encenação Caminhos da Independência, que ocorreu entre os dias 9 a 12 de setembro. A vereadora Jaque Barbosa apresentou dois requerimentos, um deles que o setor competente encaminha à Casa de Leis, projeto garantindo às servidoras municipais, gestante ou lactante, enquanto durar a gestação de quaisquer atividade devendo exercer suas atividades em local salubre e auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica no município de Cubatão. Exatamente. Uma preocupação que se estende por muito tempo e, conforme eu falei aqui na sessão, boa parte da nossa população é de imigrante nordestino. Então, isso dificulta a mulher que sofre agressão a voltar para o seu lar de origem. Ela precisa desse socorro, espera, precisamos de políticas públicas voltadas a essas mulheres. O auxílio aluguel, ele garante a segurança, ajuda a reduzir o número de feminicídios. Isso é uma questão também de saúde pública. Então, impacta positivamente no SUS, porque a mulher, uma vez fora do seu lar, que deveria ser, no caso, o seu porto seguro, mas ela fora do lar, que é onde ela corre mais risco, ela tem o direito de recomeçar uma nova vida. Vereadora, a senhora tem trabalhado com relação a isso constantemente, diariamente, é feriado, sábado, domingo, enfim. Como fazer definitivamente para a conscientização dos homens que prejudicam as mulheres com relação à violência, principalmente doméstica? Eu digo que esse trabalho, nós iniciamos ele agora, e a grande mudança é para as nossas crianças. A gente não vai ver isso acontecer 100%, porque precisa acontecer na primeira infância. Nós precisamos conscientizar as nossas meninas, mas precisamos também orientar os nossos meninos, e isso não era feito antigamente. Então, você dizia para a menina, olha, você não deixa que façam isso contigo, mas ninguém disse para o menino, você precisa respeitar aquela menina, você não pode levantar a mão e nem a voz para aquela menina. Então, o trabalho de formiguinha é árduo, mas se a gente olha para trás, a gente enxerga o quanto já avançamos. Qual a preocupação da senhora também com relação às servidoras gestantes? Há um projeto de lei, enfim? Hoje eu apresentei um trabalho voltado à gestante e lactante servidora municipal aqui em Cubatão. Hoje nós temos uma lei já sancionada que atende a gestante, mas em regime seletista. Então, se ela trabalha em local insalubre, ela precisa ou ser transferida para um local salubre, ou trabalhar em home office. E essa lei não se estende à servidora pública. Então, hoje a gente pede que o Executivo tenha um olhar sensível à nossa servidora pública municipal e que essa lei se estenda também a essas mulheres. A própria vereadora, em questão de ordem, pediu para que os parlamentares entrassem direto na ordem do dia. Na pauta, três projetos de lei do vereador Rodrigo Alemão, que fala sobre o assentamento das ruas no bairro Beira Rio. E projetos que parecem simples, que não têm importância, mas têm uma grande importância para a regularização fundiária do local. Regularização fundiária, o que é? É permitir que aquelas propriedades, que aqueles imóveis, tenham a escritura para os moradores correspondentes. E para se chegar até essa fase, nós temos que ter a nomeação das ruas, o emplacamento das ruas, no qual aquele bairro, que é um dos mais antigos da cidade, nós ainda não temos. Então, a partir de toda uma intervenção política para a questão da ligação da água e do esgoto, da questão da iluminação pública, ou seja, vários requisitos necessários, nós estamos avançando, e agora a pendência realmente era a nomeação do nome das ruas. Então, foi um processo piloto aqui na cidade, foi um processo em que a própria população escolheu os nomes em que foram propostos aqui nessa sessão de hoje e aprovados por unanimidade. Então, o processo agora encaminhou mais para que todos aqueles moradores tenham a sonhada escritura pública dos seus imóveis. Ou seja, o pontapé inicial para facilitar também a lei da regularização fundiária, facilitar a vida dos moradores do local, não é, vereador? Sem dúvida, sem dúvida. Além de trazer a dignidade das famílias em que tanto lutaram para ter o seu imóvel documentado, nós também poderemos ter oportunidade daqueles moradores, por exemplo, que queiram vender o seu imóvel, que queiram entrar a morar naquele local, que possam vender através de financiamento, etc. Então, foi um passo muito importante para que todos aqueles moradores tenham a sonhada escritura pública. E é importante também ressaltar o trabalho da Secretaria Municipal de Habitação, em nome da doutora Andréa Castro, em que faz um papel fundamental para todos esses processos estarem encaminhando e encaminhando com tanta eficiência em nossa cidade. Aliás, outras regularizações fundiárias foram feitas com esforço dela também, não é, vereador? Sem dúvida. É exemplar, realmente, toda a equipe, né? É óbvio que nada consegue fazer sozinho, tem um time, tem um grupo, e também com o direcionamento e o empenho do prefeito Ademaro, que é necessário e justo falar em que ele está à frente disso tudo também. Só para encerrar com o senhor, o senhor usou ali a sua cadeira, o seu microfone, e o senhor falou também, até para esclarecer ao telespectador, que mais um projeto estaria na pauta, foi retirado a pedido do próprio Executivo para analisar melhor, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Ficou pendente a nomeação de uma rua ainda, porém se apresentou uma inconsistência, aparece na numeração do trecho que vai ser nomeado. Lá mesmo, vereador? Lá no mesmo local. Então foi necessária a retirada do mesmo, aonde vai ser retificado, reapresentado e em momento oportuno pautado pelo presidente da Câmara. Presidente da Casa, vereador Ricardo Queixão, por motivos particulares, não esteve presente e quem presidiu a sessão foi o vice-presidente e vereador, Sérgio Calçados. Bem, então dessa forma, nós encerramos o Últimas Notícias dessa quarta-feira. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho